Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês a ficar até o final e faço outro convite também, a você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, são muitos vídeos esperando por vocês. E esse aqui, vamos começar, esse eu irei fazer com bico 35, 35 da Wilton, pessoal eu fiz uma leve abertura aqui na parte do bico, eu passei aí um espeto de churrasco de fora a fora, então ele fez uma leve aberturinha. A cor aqui é amarelo damasco da iceberg e esse bolo será todo de roseta, a primeira parte em amarelo damasco, então vamos começar. No começo, pessoal, que o bico não tinha essa abertura, a gente passa um espeto de churrasco não, aquele espetinho mesmo, tá, de palito. Então a gente pega a pontinha e passa tudo. Ele saia meio embabadado, então às vezes alguém fala assim, ai meu 35 sai fazendo um babadinho, né, é por causa disso, então ele precisa ter uma leve aberturinha, pra ele não sair embabadado. Procuro não tirar meu bico do bolo. Esse bolo tem 30 de diâmetro, 6 de altura, viu pessoal, os bolos aqui nossos não são tão altos não. Então, olha aqui chegando, fazendo mais uma. Então, irei fazer duas carreiras aqui de amarelo e o restante eu vou estar fazendo de rosa. Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Continuando, pessoal, agora o bico 35, continuo com 35 e a cor aqui é pink, tá. Eu coloquei no branco algumas gotinhas de pink, então vamos lá e vamos terminar agora na cor de rosa esse bolo. Tá começando daqui, ó. E vamos aqui, ó. E para a volta. E para a volta. E para a volta. E olha como vai ficando o nosso bolo. Vai ser um bolo todo trabalhado no bico 35. Essa cor aqui é pink, mas é algumas gotinhas somente no chantilly, pessoal. E vamos aqui fazendo as rosetas. Pronto. Olha que combinação linda, amarelo, damasco e cor de rosa. E em cima, vamos lá, de rosetas também. Bolo de menino. Bolo de menino. Bolo de menino. Bolo todo rosa. E a Bianca faz 11 anos. E aí, pessoal, como vai ficando. E vamos lá de rosetas com bico 35. Agora, a gente vai com bico trabalhando em pé. E aí, pessoal, como vai ficando. E aí, pessoal. 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 Olha aí, pessoal. E agora, vamos aí enfeitar o nosso bolo, vamos colocar topper, tá? Olha as flores da Tayana, serão as flores que irão harmonizar aqui o nosso bolo. Então, eu vou colocar essa daqui. Olha essa aqui, chuchu, pessoal. Então, vamos aqui harmonizando o bolo. Olha essa rosinha também aqui no nosso bolo. Tá? Então, eu vou deixar assim. Deixa eu colocar esse, Fernando. Vou colocando. E olha aqui da Bianca, 11 anos. E o tema dela é o flamingo escolhido. Olha que charme o flamingo aí no bolo dela. E vamos lá. Olha as flores. E vamos de flores aqui no bolo da Bianca. Olha a outra aqui. Deixa eu colocar uma rosa aqui, assim. Isso. E vamos de rosa também. Dando assim a graça aqui. E essa daqui. Deixa eu ver se eu vou colocar mais alguma. Pronto. Deixa eu ver. Que encaixarece. Olha que linda essa. Mas vai ficar muito da escondida lá atrás, né? Deixa eu ver onde que eu vou colocar. Porque olha que chuchu que ficou aqui. Ah, sim. Eu vou colocar ela aqui. Olha aqui. Ela dando graça. Aqui. Isso. E olha aqui. Mais uma aqui. E aí eu mostro pra vocês o bolo finalizado, pessoal. Olha aí, pessoal. O bolo aqui da Bianca finalizado. Parabéns, Bianca. Deus te abençoe com muita saúde. 11 anos. Tema flamingo. Muito obrigada a todos também que ficaram, curtindo, deixarem o seu like. E até o próximo vídeo, pessoal.